Eu vi que a sua busca pela internet é por um J2 aqui em Sorocaba. Rafael, você tem esse carro? Tenho sim, 1.4 completo, branco, lindo, único dono, 50 mil km rodado. Olha que bonito o painel do carro. Quanto custa, Rafael? R$ 27,900. R$ 27,900. Você quer anotar o WhatsApp do Rafael para buscar esse carro? Qual é? R$ 15,997287584. Apareça Real Multimarcas aqui em Sorocaba.